Pois é, interessante isso aí que a Gabriele falou, da tendência de muitos imigrantes não virem mais para os Estados Unidos ou alguns voltarem para casa. Mas com a crise no Brasil, pode ser que esse cenário mude um pouquinho. A repórter Marissa Souza foi investigar qual é a situação lá em Massachusetts e concluiu que tem muita gente voltando para os Estados Unidos. De dona de negócio à prestadora de serviços, Cássia está encarando um novo desafio em Massachusetts. Fechou a escola de inglês que tinha em Minas Gerais e voltou para os Estados Unidos, depois de quatro anos morando no Brasil. Meu marido, a gente tinha um negócio e a questão dos impostos, a carga tributária estava muito alta para nós, a questão da segurança, então vários fatores que influenciaram. Dados da Receita Federal mostram que de 2011 a 2015, o número de brasileiros que deixaram o país cresceu 67%. A estatística é feita com base na declaração de saída definitiva. Em 2015, muita gente chegou aqui nos Estados Unidos por causa disso aqui, o dólar. Afinal de contas, quem não pensa em ganhar até quatro vezes mais do que no Brasil? Robson não teve dúvida, projetou o sonho americano por um ano e em setembro desembarcou com a família em Stulton, a cerca de meia hora de Boston. Com pouco mais de três meses nos Estados Unidos, Elis já contabiliza os benefícios da mudança e acha que veio na hora certa. No Brasil eu trabalhava todos os domingos, não tinha tempo para minha filha, não tinha tempo para meu marido, visitar a família então era quase uma coisa impossível, né? E aqui eu trabalho de segunda a sábado, até o meio-dia, e consigo ganhar numa semana o que eu ganhava no Brasil trabalhando no shopping. O Itamaraty estima que há um milhão de brasileiros morando nos Estados Unidos. Antes, a maioria tinha pés fincados no nordeste do país, a chamada New England. Mas no último ano, a Flórida, no sul, também foi escolhida pelos novos imigrantes. Muitos empresários brasileiros resolveram apostar no dólar forte, abriram negócios e pegaram o visto de investidor que garante a permanência legal para toda a família. Dados da Associação de Corretores na América mostram que de junho de 2014 a junho de 2015, os brasileiros foram os cidadãos que mais compraram imóveis na Flórida, depois dos venezuelanos. Em sites especializados em empregos na Flórida, há muitas opções de trabalho para brasileiros, e não apenas nos ramos tradicionais como limpeza e pintura. Na internet, os canais de brasileiros que compartilham as informações sobre a vida do imigrante dobraram o número de assinantes no último ano. Com tanta instrução, o novo imigrante tem chegado carregado de sonhos. Sonhos que podem durar gerações. Eu não tenho filhos ainda, mas conversando com meu esposo, a gente projeta sim criá-los aqui, porque tem mais segurança do que lá no Brasil. Meus amiguinhos? Muitos amigos já tenho aqui na rua e na escola também. Marissa Souza, trazendo todas as informações direto de Massachusetts. Sete-se no próximo.